Biliquidim Eu fico doido, doido, doido da cabeça Quando você passa por perto de mim De short curto, camisola ou mini saia Eu fico doido pra ver seu Biliquidim Biliquidim, Biliquidim, Biliquidim Eu tô doidinho pra ver seu Biliquidim Biliquidim, Biliquidim, Biliquidim Eu tô de olho no seu Biliquidim Quando você tá debaixo do chuveiro Eu acho bom quando o banho diz assim Ai como é bom, deixa eu lavar, tá bom demais E eu brechando pra ver seu Biliquidim Biliquidim, Biliquidim, Biliquidim Eu tô doidinho pra ver seu Biliquidim Biliquidim, Biliquidim, Biliquidim Eu tô de olho no seu Biliquidim Quando você sai do banho eu saio atrás Pra ver você se vestir no camarim Você começa tirando o nó da toalha E eu olhando pra ver seu Biliquidim Biliquidim, Biliquidim, Biliquidim Eu tô doidinho pra ver seu Biliquidim Biliquidim, Biliquidim, Biliquidim Eu tô de olho no seu Biliquidim Eu acho bom quando a gente tá na praia Você me peda o olho de ameduí Manda eu passar protetor nas suas pernas A mão desliza e bate no Biliquidim Biliquidim, Biliquidim, Biliquidim Eu tô doidinho pra ver seu Biliquidim Biliquidim, Biliquidim, Biliquidim Eu tô de olho no seu Biliquidim Biliquidim, Biliquidim, Biliquidim Biliquidim, Biliquidim Biliquidim, Biliquidim Biliquidim, Biliquidim Biliquidim